Olá, se essa é a sua primeira vez no canal, eu sou a Cláudia Romero e esse é o Concria. E no vídeo de hoje eu vou responder a um pedido da Aline Vanessa enviado pelo Instagram. Ela quer saber como lidar com as birras das crianças. Será que existe uma tática, uma técnica? Então assista esse vídeo até o final que eu vou falar pra você o segredo pra acabar com as birras. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha. Quem nunca viveu aquela cena clássica no supermercado da criança se jogar no chão, começar a sapatear, chorar, espernear e você abaixa a cabeça e fala Meu Deus, onde é que tá o pai ou a mãe dessa criança? Pois é. Será que existe uma fórmula pra acabar com a pirraça? Isso vai depender muito de cada criança. Mas a primeira coisa importante a se fazer é exercitar a empatia. Ou seja, se colocar no lugar delas, tentar entender o porquê daquele choro. Porque às vezes tem algo errado com a criança e a gente não sabe, não percebe. E muitas vezes a criança também não fala e o choro é uma manifestação de alguma coisa que tá acontecendo ali. Agora é importante também não confundir empatia com permissividade. Você também tem que ser firme na hora de falar um não. E a maioria das crianças chora, faz escândalo, é justamente porque ela ouve o não e não aceita o não. Aí você não pode ceder também. Tem que ser firme e gentil, mas manter o não. Então, outra técnica é usar os combinados e o diálogo. E a combinação dos dois também pode ser muito eficaz. Aqui em casa eu tento fazer sempre isso. Fazer um combinado. Olha, a gente vai fazer isso agora. Em outro momento a gente vai fazer aquilo. Tentar fazer a criança entender aqueles combinados, né? Agora é lógico que uma criança menor você não vai poder nem negociar fazer esse tipo de combinado com ela. Mas uma coisa que funciona muito, mesmo com crianças pequenas, no meu caso do meu filho de dois anos, às vezes ele faz uma pirraça, ele quer ver um determinado desenho e eu quero que ele faça uma outra coisa. O que que eu faço? Eu abaixo o tom de voz, porque isso também é muito importante na hora que a criança faz aquela birra, você não igualar o seu tom de voz com o dela. Ou seja, não gritar e não falar no mesmo tom dela. E isso funciona muito aqui em casa. Quando eu diminuo o tom de voz, porque eu já falo alto naturalmente. Mas quando eu diminuo o tom de voz, olho nos olhos dela e falo baixo. Explico pra ela o porquê da gente fazer aquela outra coisa, aí ela entende. E isso também é muito importante porque a gente muda o foco, né? Quando a criança tá fazendo a pirraça, é importante você mudar o foco da atenção dela pra outra coisa. E falar baixo, olhar firme e ser gentil. Isso também é uma técnica muito usada na disciplina positiva, né? Ser firme e gentil ao mesmo tempo. É importante também você ficar atento aos sinais da criança, das necessidades dela. Por exemplo, se ela estiver com sono, com fome, cansada, não adianta você querer levar a criança pra passear na hora da soneca, né? Vai ser choro na certa. Então, tentar entender quais são as necessidades dela e evitar, né? Claro, de sair no momento que a criança já tá aí meio enjoadinha. Lembrar, gente, que a criança precisa de rotina. Então, é importante manter a rotina da criança. E é claro, se você perceber que seu filho está chorando exaustivamente, aí você vai ter que procurar um especialista, um pediatra, pra ver qual é o motivo daquele choro intermitente. Agora uma notícia boa. Sabe qual é o lado bom da birra? Pois é, tem o lado bom sim. Você ouviu certo. O lado bom da birra é que muitas vezes a criança precisa chorar. Realmente botar pra fora, até ela se desestressar ali. A gente precisa, às vezes, deixar a criança ter aquele momento e não bater de frente na hora que ela tá naquele auge da birra. Deixa passar. Deixa ela terminar o escândalo dela. Porque depois que ela acabar aquele show, aí ela tiver mais calma, respirar fundo, aí vocês vão conseguir estabelecer um diálogo. Mas na hora do choro, na hora da birra, deixa. Deixa chorar. Porque chorar também é importante. Chorar também faz bem. Alivia o estresse da criança. E outra coisa muito importante. A criança conectada com a família, ela coopera muito mais. Então, se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui pra receber as notificações. E também, deixe nos comentários a sua sugestão pro próximo vídeo. Que eu vou adorar fazer um vídeo especialmente pra você. Obrigada e até a próxima. Tchau!